E ó, o negócio é o seguinte Tantou já outra aqui, ó Ó, 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 ó Bom, vou aceitar Ai Subindo aqui já, deixa eu espelhar aqui o trem Aceitei, aqui mesmo E vamos, rapaziada Agora não é mulher, mano Ah, legal, né Fazer um break pras mulheres Uma mó treta, mano Cê é louco, rapaziada Fala aí Já viu isso aí acontecer antes? Os meninos estavam na terapia de casal E começou a brigar, mano Não é à toa, viu Eles tão fazendo em terapia de casal Cê tá maluco Que doideira, cara Cê tá louco, mano Cena de doido, viu, galera Cena de doido mesmo, mano Ai, ai, ai Tá o trânsitozinho aqui hoje, Londrina Ei, caramba Vou colocar até um som aqui pra ouvir Fazer o seguinte, mano Pelo jeito aqui, ó Estamos aqui 150 metros do destino Mas o trânsito tá meio parado aqui Eita, pega Merece seu like aí de novo, hein, rapaziada Bom, faz o seguinte Pra chegar até o passageiro Aí eu volto aqui pro vídeo Senão vai ficar 10 minutos aqui Só parado no trânsito Ó, rapaziada Por aqui, cadê Ninguém aqui, meu irmão Ué É aquele Caralho Viu, Felipe? Pediu um Uber aí? Felipe Felipe? Isso Pediu um Uber, não pediu? Pediu, mas tá um verso aqui, mano É que sou eu O carro estragou E eu tive que vir com o meu carro reserva Ô, louco Esse seu carro reserva? É Volta de pé, mano Não sei se tem problema pra ti aí Não, não, não tem não É? Você é louco, eu dar um carrão desse daqui Problema nenhum já, mas Olha E aí, beleza? Tranquilo? Tranquilo Deixa eu aceitar aqui Se eu tá no cartão Beleza, vamos que vamos Hã? Se tiver problema aí, ó Se puder deixar uma nota boa pra mim lá depois, velho Vou ficar bem agradecido aí Deixar uma nota boa lá pra nós Claro Não vou te falar, hein Vai ser bom, hein Notinha lá, filé Mas ele não gasta muito fazer o Uber aqui não, mano? Cara, pior que não, porque o carro híbrido Aí ele vai carregando a bateria Enquanto acelera e tal, assim Aí acaba sendo bem mais suave, sabe? Aí acaba sendo bem suave, assim Nessa parte aí de gastar É bem econômico, assim É um carro bom, viu? Tá bem econômico Tá bem Essa aqui é a Panameira, né? Essa aqui é a Panameira, essa aqui Ela é híbrida, né? Ela acaba economizando aí, tipo Na gasolina, né? Mas não tem problema também, não, né? O Uber ganha bem hoje em dia, né? Passa ali É, tem um último mês aí É um último mês, eu fiz Foi 30, né? Só de Uber aí, velho, é bom, né? Tá pertinho aqui, velho Andar também nessa Nesse sol é triste Ah, não dá não, hein? Não dá pra saber quando vai subir Quanto é coisa de sol, tá? Esse tempo O tempo tá esquisito, né? Esquisito demais O tempo tá sinistro mesmo, velho Caralho Você dá uma acelerada, monstro Com esse carro aqui ou não? Ah, eu acelero, né? Com esse carro aqui eu tô indo de boa, né? Você tem lugar que dá pra dar uma acelerada? Porque pra esticar esse bichão tem selo Grande a distância, hein? Ó, ser sincero pra ti Não tem muitos lugares Que dá pra acelerar, não, viu? Não, né? Não É aqui, velho Mas eu tenho que ir lá na frente Tem algum problema Se eu deixar você por aqui? Não, gente, nenhuma Não, velho Pera aí que eu vou estacionar aqui, então? Aí Vai salvar É aqui nesse condomínio? É, isso mesmo Ah, tá aí pra onde? Vou visitar minha tia, mano Ah, legal Você vai fazer um cafezinho bolado Aí sim, um cafezinho, né? Bom, eu vou ter que estacionar aqui, ó Aí sim Se você puder deixar uma nota boa pra nós lá Você é louco Eu não quero ficar na vida Vou deixar matal, né? Pô, valeu, hein? Valeu Ó, vou fechar aqui Valeu, aí O cara ficou feliz, hein? Tá reconhecendo Minha, do lado O cara ficou feliz De pegar um boizão aqui com nós O que você pode fazer uma vida desse? Tá um trânsito aqui, mano Cabo no outro, tio O cara fez aí Cabo no outro Olha aí Cabo no outro Deixa eu passar Quase que eu atropelo O passageiro ali sem querer Ó Ela acabou de mandar um áudio aqui pra mim Que eu tava meio perdido Onde que eu ia encontrar com ela, tá ligado? Se liga Eu tô saindo aqui do shopping Daí eu vou ficar te esperando aqui na frente Um pouquinho mais pra frente das motos, tá bom? O shopping que ela tá me esperando É um shopping aqui no centro da cidade Né? E... Cara Vou fazer essa corrida aí pra ela Essa corrida particular aí E... Seja o que Deus quiser Pelo menos o lugar de encontro É um lugar, assim, bem tranquilo Né? Um lugar aí que É mais de boa Bem de boa, né? Tipo Não tem chance de eu ser sequestrado Aqui, eu acho Agora Aonde ela tá indo Pelo que ela me falou É de boa também Então Tamo mais tranquilo aí, rapaziada Né? Ó Fazer o seguinte aqui Vou pegar aqui Vou ligar o motor, né? Ó Que belezinha, hein? Ó Ó Que belezinha Chega a tremer o carro, mano Chega a tremer o carro, velho Não, shopping ali mais pra frente Eu tô aqui achando que é por aqui Aqui não tá no aplicativo Tá na Tá na conversa, né? Então Tem que encontrar ela na raça Agora Ai, ai, ai Agora E aí Onde que Será que Ela tá parada aqui, mano? Vou parar aqui nesse Nesse negócio aqui Cadê ela, hein? Cadê ela? Ah, tá ali, rapaziada Pensou? Você pede um Uber Vem uma Porsche Panamera Uber, Uber Black chegando Ai, finalmente Tudo bom? Tudo bem? Beleza Achei que você não ia aparecer, hein? Tá atrasada? Ai Nem o Uber tá aceitando Sua corrida hoje? Nem tá, meu Você acredita? É esse tempo de chuva, né? É mais Com o corrido o negócio, né? É verdade Ah, hoje eu tava mais tranquila Hoje eu não tava trabalhando Uhum Aí Ah, você já tinha pedido pra Fazer uma corrida pra você, né? E eu É, você me deixou no vácuo, né? Então Eu fiquei pensando assim Se eu fazia ou não fazia corrida Na verdade eu fiquei meio Por que que você ficou pensando? Ah Que era noite e tal, né? Aí Eu fiquei meio assim, sabe? Não é nada demais assim, tipo Ah, mas à noite Eu espero que você tenha conseguido ir pra onde você tava indo Quando você foi Ah, nem consegui Não conseguiu? Mas fiquei em casa mesmo Você não apareceu Ué, mas 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 Que 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 eu tô envolvido aí na história E o quê? Ah, não sei, né? Queria uma corrida diferente Ai, caramba Não, a de hoje vai ser diferente A de hoje, ó Eu vou fazer de brinde pra você Eu não vou nem te cobrar, tá? Ah, mentira Não, não vou nem cobrar Ah, então é isso Não vou nem cobrar Daria ali uns Dez, quinze reais, eu acho, né? Gostei Mas eu não vou nem cobrar, eu acho Então tá bom Vai ser de Cortesia A corrida Então, eu vou ali na casa da minha amiga Na verdade E a gente vai dividir o AP agora Ah, que legal Isso aí é da hora, hein? É altas aventuras aí Morar com os amigos, né? É, verdade O problema é só quando As duas pessoas assim Não se dão bem Mas vocês se dão bem? Ah, a gente se dá bem sim Vocês se dão bem? Verdade Ah Legal, não Menos mal, né? Porque Tem pessoas que vão morar junto com amigos Assim e tal E acaba É errado Acaba brigando, né? Acaba não se entendendo muito bem Verdade Um limpa demais Outro limpa menos Um paga mais Outro paga menos É, aquele rolo, né? Tem que ter parceria Senão nem adianta Vocês se conhecem faz tempo? Você é sua amiga? Ah, faz um tempo já Faz uns anos Hum Aí eu vou lá conhecer Ver como ficou Porque eu deixei ela Pra organizar umas coisas lá pra mim E ver de como vai ser Você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 23 É É Rafaela 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 23 aninhos 23 E você tem quantos? Eu tenho 29 29 Ah, pertinho Hã? Pertinho Tá na idade É, uma idade boa Uma idade boa E experiência, de vida Verdade E tudo mais Que legal de morar aqui, né? Do lado do shopping, não é? Ah, pertinho Eu gosto Pertinho do shopping Pertinho de várias coisas Pertinho do shopping Do vizinho, cineminha É, então Bem do lado, né? Fiz de bom, né? Uhum Você me avisa ali A hora que for O prédio que você falou Que era ali na É, perto da Descendo da faculdade Esqueci o nome da avenida ali Eu lembrei onde que era Mas eu não sei Qual que é só É, você pode continuar aqui Pode continuar? É isso Vai reto, né? Isso Continua reto Beleza E é isso Vou ver lá Como vai ser O quarto Como tá Se você quiser Se você quiser também Ir lá conhecer comigo Conhecer o quarto com você? É, ué Conhecer o apartamento Nossa, que susto Pra você chegar mais rápido Eu vou falar Não entendi O que você falou Pra você conhecer o apartamento Comigo Ah Tá nervoso? Não É que eu falei Porra Ah, achei que você tinha ficado Nervoso com a minha pergunta Não É que assim Não sei, sabe? Qual prédio que é aqui? É, o da esquerda ali Ah Vou ter que parar Eu vou dar a volta ali Tá bom Vou dar a volta Mas Sua amiga não tá morando Junto com você? É, ela mora Mas cada uma tem o seu espaço Respeito Mas você já tá dormindo ali? Não Eu vou começar hoje Se você quiser, né? Pô, mas acho que Ela não vai gostar muito, né? Tipo, o primeiro dia vai Ah, ela não tem que gostar Tipo assim Porque eu sou um estranho pra ela, né? Mas não é pra mim Ah? Mas você não é estranho pra mim Eu sou motora, né? Sou motorista particular Basicamente já, né? Ah, mas Você tem noção Que eu sou motorista particular? É como se a gente já se conhecesse faz muito tempo Bateu A conexão bateu Não é? Isso faz tempo? É Não sei não E meu É complicado Porque que nem ali Tá cheio Ah, você nem tá trabalhando, né? Tá cheio de carro ali Não tem problema De eu deixar Não, você pode deixar lá dentro Lá dentro? Sim, tem vaga Lá dentro aonde? No prédio Ah, no prédio? É Mas visitante acho que não pode Pode sim Será? Lógico, eu falo que você é meu namorado Qualquer coisa É, louco Mas você já vai Você quer me assumir Ah, não necessariamente Mas se você quiser eu te assumo Oh, louco Ah, mas eu acho que Não sei, meu Eu tenho que fazer umas coisas E eu não sei se dá muito certo Porque acho que tipo se fosse mais à noite assim É que agora é quatro horas Né, então Quatro horas ali, ó Tá cedo ainda É, então tá O que que você acha? Eu acho que assim Acho que agora esse horário Acho que não dá Não acho que dá Mas acho que dá pra ser Eu tomar outra hora Tranquilo, meu Eu paro aqui É, pode subir mais na frente Mais na frente Tipo Eu fico feliz com o seu convite, sabe? Será que fico mesmo? Fico, com certeza Só que eu acho que tá Eu acho que tá Muito cedo Eu preciso fazer algumas coisas Ai, eu não acredito Aí Vai perder essa oportunidade Tô te chamando Vamos subir comigo Então, meu Mas é que assim Eu tenho que fazer uns negócios Mas Quem sabe uma outra hora Eu venho aí E eu conheço daí Su AP certinho Ah, uma vez Uma hora o quê? Eu ia gostar Mas contante Se você fosse me visitar Puxa É quantos quartos ali? É só dois? É três Três? Tem um que a gente vai fazer Um escritório Esse é um escritório No terceiro Ah, legal, hein? Verdade, né? E aí? Ah, mas Hoje eu acho que Eu vou ter que Passar a vez, hein? Vou ter que Vou ter que Voltar pra casa Né? Que eu tenho que Fazer algumas coisas Então tá bom Mas quem sabe aí, né? Tipo É, a gente se fala Aí a corrida aí Fica de brinde, viu? Hoje é o seu dia de sorte aí Da corrida Tá bom, muito obrigada Você já me ajudou bastante Beleza? Aí a gente se fala, então Eu te mando mensagem Se você me responder Pode mandar Fica à vontade Então tá bom Tchau, tchau 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 A mina querendo arrastar E aí pra dentro do AP, mano Chamando pra entrar dentro Na cansa dela E eu com medo De um possível sequestro Coisa do tipo Moça, não me leva mal Mas aí você Cara, não sei, rapaziada O que vocês teriam feito No meu lugar ali? Vocês entrava? Mano, eu não sei Porque tipo Eu não conheço a menina, mano Vai saber Meu medo é chegar No lugar E ter sete caras Vai ser sequestrado E se esses sete caras Estão todos dentro do apartamento Esperando atrás da porta? Mano Será que eu perdi Uma oportunidade, rapaziada? Será, mano? Bom Comenta aí O que vocês acham Comenta aí Deixa o like aí Ajuda a gente bastante Corridinha feita, né? Vamos ver o que que O que que rola aí Se ela me manda mensagem Ainda Depois dessa Não quiser entrar, né? Não sei Cara Tô me sentindo aqui triste, velho Eu acho que eu devia ter aceitado, hein? Ó, 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 ó Pintou Outra corridinha aqui Em frente ao McDonald's Em frente ao McDonald's É, logo subi na avenida aqui Bom Então é isso Vamos pra outra corrida Mano Deixa aí nos comentários O que que vocês acharam Desse passageiro aí Tal Ricardo Né? Cara, mano Tratando a mina super mal, velho Só porque Ela Veio no banco da frente Vai entender, mano Acho que eu acabei com o relacionamento Eu acabei com o relacionamento Porque pelo jeito ali Foi o ápice, né? Tipo Ele já tava meio bravo, eu acho Falou que ela pegou Carona com um amigo Pra levar a mãe no médico Poxa, mano É a família, né? O menino tem que Tem que ajudar a mãe, pô Cê é louco Qualquer hora eu tomo um tiro Fazendo esse tipo de vídeo aqui, mano Qualquer hora eu tomo um tiro Ó o cara Tá com uma carreta Pra sair da calçada Meu filho, ó Meu Deus Ó o lugar ali, mano Cadê? Ué, mano Ué Ó onde que tá O passageiro aqui Hum Tem ninguém aqui, mano Será que eu parei no lugar certo, mano? Será que eu lembro do outro lado da rua? Ué Ué, rapaziada Vou dar a volta no quarteirão Às vezes o cara pediu, mano E... Pedro, que nome do passagem? Às vezes o cara pediu e... Tá em outro canto Ó, o cara vem aqui Deixa eu ver É um ex-XL Vou botar aqui Vamos ver Vai Vai Tá aqui, mano? Tá aqui, mano Viu? Opa Beleza? Oi, beleza? Você pediu Uber? Oi Eu tô fazendo Uber aqui hoje E o... Tá marcando bem aqui É Pedro Mas não tem ninguém aqui Eu vi que você chegou agora É eu mesmo, cara É o C? É Aí eu tava marcando o Nissan Versa Então, é que eu tive um problema no carro Eu tive que vir com esse Se não tiver nenhum problema pra você Não, beleza Por mim, tranquilo Pode ser? Quer entrar? Sim, sim, pode Beleza Deixa eu destravar aqui Perdão Aí, ó Beleza? E aí, beleza, cara? Tranquilo Deixa eu aceitar aqui Tá no cartão, né? Isso Beleza Tá indo ali pro final da Ginópolis ali? Isso Opa, beleza Vamos então, ó Esse é o Versa Mas que carro é esse aqui? Ô, então Esse aqui é uma Porsche Panameira Que o Versa Deu um problema E... Aí eu não gosto de ficar sem trabalhar, sabe? Aham E esse carro ele é bom pra trabalhar Porque ele tem um alto elétrico Aqui E aí, tipo Dá aquela economizada, sabe? Aham Ó aqui, velho Colocar na elétrica aqui Já mata o motor Mas só na energia Carrega na tomada Só alegria Entendi Tá de bom o ar aí? Quer que eu gelo mais? Tá, tranquilo Se você quiser que eu gelo mais aí Vou dar uma gelada aqui Que o solzão tá forte, hein, velho Verdade Você tá doido, velho Tá doido hoje O sol tá... Tá desrascado, velho Tá meio sujo, hein? Não entendi, hein? Ah, tá sujo Tá sujo? Não limpo o carro A gente não Pra fazer as corridas Então, é... Não deu pra mim passar no... No lavar rápido, sabe? Aí... Cara, eu tive esse problema aí hoje Mas tá limpinha Tipo... Tá uma poeirinha aí só Não, cara... Não, cara Pra carregar passageiro Não tá não É... Não... Vou louco, pô... Vou pedir pra lavar de novo, hein Mas levar pra lavar de novo esse carro Você acha que merece, hein? Que estrela, um picotinho Um carro desse aqui? Ah, eu acho que merece, né? Pelo esforço, assim, sabe? A dedicação aí pra... Pra vir trabalhar Tipo, muito que nem o carro quebrou Eu vim com o meu particular, né? Muita gente nem... Nem vem, cara Muita gente pega e... E acaba nem vindo, sabe? Você tá de conversa Esse carro não é seu, não Não é possível, né? É o carro que eu fazia aí As correrias do dia a dia, sabe? É, cara Pior que... Não sei É complicado, viu? Tipo... Um Uber hoje em dia O negócio tem... Tem dado bom Você coloca ali pra... Fazer uma corrida Já... Logo em seguida já chama Nunca dá B.O., sabe? O cara tá pegando a função No Uber Nesse carro Muito bom É muito bom Você nunca viu? Mas tudo tem uma primeira vez Na vida, pô Já é logo aqui, já? É Ah, beleza Tá no cartão, né? Já Beleza então, amigão Obrigado, hein? Fica com Deus aí, viu? Boa tarde pra você aí Falou Falou? Obrigado, hein? Falou Vai entender, rapaziada Deixa eu te meter do improviso aqui Minha GoPro ferveu, mano Eu não entendi O que aconteceu com a GoPro, mano Não entendi o que aconteceu com a GoPro, mano Tá louco Que cara invejoso, mano Pra que falar isso, né, rapaziada? O carro tá limpinho, mano Negócio é o seguinte, né? Faço outra corrida Eu volto pra casa Não sei, rapaziada Tá um sol, mano Tá um calor Não posso ficar, tipo, muito no sol Por conta do negócio que eu fiz no cabelo Eu sei que é assim Deixa eu pegar e finalizar aqui o trem Viagem finalizada Do invejosão ali Mano, que doideira Esse dia de hoje, hein, rapaziada Ó Falar pra vocês, hein, mano Cena de louco, mano Casalzinho ali Deu ruim o relacionamento Acho que eu acabei com o relacionamento Aqui nesse vídeo hoje, hein, mano Aquele cara Ainda bem que a viagem não foi longa, mano Preguiçoso ainda, né? Custa subir a avenida, mano Eu sei que é o seguinte Eu vou pegar e vou voltar pra casa Porque não dá pra ficar rodando muito de Panamera Mesmo fazendo Uber Não sai barato Ainda mais nesse sol Então deixa aí nos comentários O que vocês acharam, mano Partiu pra casa Vamos ver o que vocês vão comentar aí Se vocês quiserem mais vídeos Igual esse Deixa o like aí Que ajuda a gente bastante Se inscreve aqui Manda um vídeo aí pros seus amigos E é isso Vou encerrando por aqui Muito obrigado todo mundo E até a próxima, hein É nóis Valeu E fui